Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos ontem, segunda-feira, na cidade de Formiga, em uma operação contra frigoríficos da cidade, que, entre outros crimes, ofereciam carnes impróprias para o consumo, inclusive para merenda escolar de escolas municipais. Carnes de 15 bovinos abatidos e outras já processadas foram apreendidas na operação. A Polícia de Meio Ambiente, o Ministério Público e o PROCON Estadual identificaram que empresas de formiga venderam carnes impróprias para o consumo e com alto risco de transmissão de doenças. A investigação começou em 2021. O Policiamento de Meio Ambiente recebeu uma denúncia de situação de maus-tratos, em que um bovino animal estava sendo transportado em um caminhão-prancha destinado à remoção de veículos. A equipe esteve no local, esse animal estava destinado a um frigorífico para ser abatido naquele momento. E esse abate ocorreria no momento em que um fiscal do poder estadual não se fazia presente. Segundo a investigação, animais doentes eram abatidos e a carne entregue em açougues, supermercados e até para merenda escolar de crianças. O grupo tinha sucesso em licitações realizadas por prefeituras mineiras diante do baixo custo das carnes. Uma empresa era responsável por adquirir o gado de baixo histórico corporal e fazer o abate clandestino. Depois, essa carne era encaminhada para uma das empresas que fazia o processamento da carne e depois era encaminhada para uma outra empresa que fazia comercialização. São três empresas investigadas, um frigorífico, uma empresa de beneficiamento de carnes e outra empresa de licitação, todas aqui de formiga. O Ministério Público ainda não conseguiu precisar quantos municípios receberam carnes de animais doentes, mas é possível afirmar que são pelo menos 50 cidades. Até selo de inspeção estadual foi falsificado. As pessoas investigadas podem responder por vários crimes. Venda de produto impróprio para o consumo, nós temos falsificação de selo, que é uma falsidade documental, nós temos indícios da prática de lavagem de dinheiro e maus-trados animal.